Então Jesus está dizendo, só olhar para cobiçar, já cometeu adultério. Tem pessoas que se chamam muito santos, que só estão preocupadas com práticas. Prática é pecado. Não pega, não pratica, não faz isso. E é só isso que eles querem falar. Mas lembra-te que Deus vê mais do que aparência. Deus vê o interior do coração. Tem pessoas que não estão a praticar no exterior, mas lá dentro. Ei! Se você colocasse um wi-fi e conectasse o que eles têm lá dentro, passando a tela. E chamam-se a si mesmo de santos. Prática se vê. Prática é o seu aparência. Prática todo mundo olha. Mas há pessoas que têm vestido até lá no chão, cobriu tudo, fez tudo. Mas lá dentro. Cheio de inveja. Cheio de mágoa. Cheio de ódio. Cheio de adulterio. Está tudo lá dentro, você não vê. Veste com uma gravata até lá no chão. A Bíblia é debaixo do sofá. Agora, por que você lida só com o exterior e não com o interior? Você sabe o quê? Antes de você adulterar. Antes de você adulterar. Primeiro você desejou. Antes de você cair. Primeiro você é fechado Caiu lá dentro Antes de você matar alguém Primeiro você foi consumido Pelo ódio lá dentro Alguém está entendendo? Antes de você destruir a vida de alguém Primeiro você foi consumido Pela inveja Lá dentro Onde ninguém vê Agora não basta a aparência Não basta a prática Deus está a sondar o teu coração Jesus dá um exemplo Tem dois homens no templo Um era muito santinho aos seus olhos Muito religioso Ele bateu no peito Graças de Deus Senhor Aleluia Não sou como esse homem pecador Não sou como esse homem pecador Estou meu dízimo Vou à igreja Jejú Toda a minha aparência está boa Eu não sou como esse Obrigado Deus Sou muito santo O outro lado Ele nem ergueu a sua cabeça Em suas mãos Ficou assim Ele disse Senhor Nosso digno de ti Nem te chamar o teu nome Tenha misericórdia de mim Agora Jesus perguntou Quem é que foi para a casa justificado Diante de Deus Foi o fariseu Que cumpria tudo Jejuava Orava Orava As regras Tudo obedecia Mas bateu no seu peito Para dizer que ele é E ainda por cima Usou a sua justiça Para avisar alguém Que ele achava que é todo pecador Porque ele estava a ignorar o interior dele Que estava mais corrompido Do que aquele homem O interior dele estava cheio de inveja Cheio de soberba Cheio de orgulho E tudo o que ele fazia Era para ser Simplesmente superior aos outros Melhor que os outros E pisar nos outros Não Jesus está a colocar pessoas que praticam Com pessoas que não praticam Do lado Do mesmo lado E ele está a te separar Está a dizer assim Não adianta nada você ter aparência Não adianta nada você fazer as coisas certas Não adianta se você Você no interior Está corrompido Para Deus O homem que não está a fazer a coisa certa Mas que se humilhou E reconheceu que ele precisa Da misericórdia de Deus Está mais justificado Do que você que está a praticar E se orgulha disso Bate no peito para humilhar os outros Você não pode passar nada Não pode passar nada Que Deus já não te deu poder Já não te deu graça Já não te deu capacidade Para você vencer Ele só vai permitir Que algo bata a tua porta Se ele já te deu poder Ele viu em você capacidade Ele viu em você Mais do que você está a ver em você Ele viu que você é melhor Do que a tua aparência Você é melhor do que já manifestaste Aperta Jó Lhe aperta Lhe tira tudo Porque Jó vai ficar melhor Vai sair de servo Para profeta Eu só te conhecia De ouvir falar Mas agora os meus olhos te veem E os meus ouvidos te ouvem É isso que tentação Provação faz Para aqueles que já foram Provados no coração Já foram aprovados no coração Não lhes destrói Lhes aperfeiçoam Agora aqueles que foram Reprovados no coração Toda aprovação externa Vai lhes destruir Lhes destruir Lhes destruir Lhes destruir Lças� episode Lhe oна Lhaginante Legenda Adriana Zanotto